Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o bolinho de frango. Eu desfrio o frango e faço uma massa com 3 ovos e farinha de trigo e jogo por cima e frito na manteiga. Gente, esse bolinho fica maravilhoso, vocês vão amar. E assim, não é difícil de fazer, é uma coisa super fácil, vocês vão amar. E fora fica uma delícia, fica maravilhoso. Você coloca o tempero que você quiser lá, cebola, pimentão, e fica muito bom. Vamos lá? Gente, nessa receita vão 3 ovos, 1 xícara de farinha de trigo e o peito de frango desfiado e temperado. Agora eu vou bater os ovos e a farinha de trigo. Bom gente, agora, esse aqui é o frango que eu desfiei, né? Tem peito de frango e coxa de frango aqui. Agora eu vou jogar essa massa que eu bati. Agora eu vou misturar, gente. Olha, gente, coloquei um pouquinho de cheiro verde aqui, salsinha e coentro. Pronto. Agora é só fritar. Olha, pessoal, já derreti aqui a manteiga e agora eu vou colocar pra fritar. A massa tem que ficar assim, meio durinha. Aí, esse aqui já tá bom. Olha, pessoal, tá bom. Já tá douradinho. Olha. Tô colocando aqui nessa travessa com guardanapo pra ele tirar um pouco do óleo. na verdade, da manteiga, né? Mas eu coloquei bem pouca manteiga e já fritou e fica muito bom. Meu Deus do céu, gente, olha que delícia que ficou esse bolinho. Olha só, sequinho, macio, delicioso. Muito fácil de fazer, gente. Faço e barato, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscrevam no meu canal. E vocês me ajudam muito, gente. E vocês se inscrevendo, dando like, vocês me ajudam bastante. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau.